Fala pessoal, beleza? Estou trazendo para vocês mais um vídeo do canal. Estou meio sem voz para variar. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero começar uma segunda playlist de vídeos para iniciantes, para leigos, que são os vídeos de celular. Porque dando aula para os idosos lá do centro de convivência do idoso, eu percebi que o interesse dos idosos é muito por celular. Só que eles fazem muito o arroz com feijão, não só idoso, um monte de gente, às vezes mexe com o básico do celular e assim segue uma receita pronta e muitas vezes não sabe o que está fazendo. A intenção da minha playlist é desmistificar isso. O problema é que eu não consigo dar muita continuidade nas playlists, eu tenho muito de playlist aqui. Então é com o tempo que eu vou fazer o possível. Temos a playlist de informática básica, e essa vai ser a playlist de celular. Para o primeiro vídeo de celular, eu acho que o ideal é a gente começar do zero, pegar um celular vindo de fábrica e configurar. Os meus já estão configurados, eu infelizmente não tenho tempo hoje para fazer isso, quem sabe no futuro eu coloco esse vídeo na linha cronológica, mas hoje eu vou fazer o react do canal Dario Rocha, vou deixar o link na descrição, no primeiro comentário fixado, vai ficar na descrição. Podem acessar lá para ver, mas eu vou fazer alguns comentários pertinentes, mas o react é pegar um celular, o A54 5G do zero, ele vai mostrar para vocês, e eu vou fazer os comentários para a gente tirar algumas dúvidas. Nos próximos vídeos, aí eu vou gravar do meu próprio Zenfone 9 ou do meu Motorola G, e aí eu vou mostrar para vocês muitas configurações, colocar ícones, fazer ligação, cadastrar usuário, cadastrar agenda, WhatsApp, etc e tal, beleza? Espero que vocês gostem, vai ser uma playlist legal, incentive o canal, e é isso aí, valeu e vamos lá. Eu sou o Dario, e hoje nós vamos ligar e configurar pela primeira vez, Samsung Galaxy A54 5G, vamos ver como que são as configurações aí, para vocês também que querem também aprender, ou tem curiosidade de saber como que é o sistema, se tem alguma novidade, ele está no Android 13, né? Então, muitos já estão falando... Então, beleza, é como se você tivesse pego o celular de fábrica, ele ligou, tá? Geralmente segurando o botão de liga e desliga, botão do Power, aí ele ligou. ... ... ... Pessoal, para quem não sabe o que ele está falando de One UI, no mundo dos celulares, diferente do mundo do computador, aqui eu expliquei para vocês que nós temos o Windows, temos o Linux, temos o Apple OS, aqui no mundo do celular, nós temos o Android, o Android puro, e aí cada empresa pega o Android puro, e coloca a sua interface, aqui ele falou One UI, dos Galaxy, da Samsung, aí a Zen UI, da Asus, o que muda é que cada empresa dá uma mexida na disposição de ícones do arrasta para baixo, a disponibilidade de como alguns itens vão ficar, vamos continuar. ...erro, né? Vamos iniciar, já está português do Brasil, aqui está pedindo para colocar um tipo de operadora, mas eu sempre coloco depois, tá? Nós temos aqui 51% da bateria, certo? Então, já dá para mostrar melhor aqui a câmera para vocês, eu gosto demais, esse design aqui desse smartphone está perfeito, só mostrando aqui novamente... Pessoal, eu vou dar uma aceleradinha, porque tem muita coisa aqui, vocês podem parar e ver de novo, e eu vou fazer comentários, então dá para acelerar um pouquinho a voz dele, hein? ...e você sabe essa coisa linda, esse rostinho aqui, cara? Fala sério. Definir usando outro dispositivo, se você já tem um iPhone, se você tem outro smartphone... ...android, você pode utilizar esse recurso aqui, que ele vai confiar todos os seus dados, vai confiar nos aplicativos, vai confiar em algumas coisas de armazenamento também, então eu acho bem interessante, no meu caso, eu vou colocar aqui não, eu não vou confiar nada, apesar de ter um smartphone... Isso, pessoal, aí aqui, nessa situação, ele vai usar o cabo de dados, você vai ter que ler o seu cabo de dados, tem que ver se o do seu celular antigo é compatível, aí você liga, geralmente, por exemplo, eu, quando chegou o meu Motorola, Moto G54, eu tive que ligar o cabo, o USB-C aqui, o USB-C no meu celular, só que o cabo desse celular é USB-C para USB-A, então, a sorte que o meu ASUS é USB-C para USB-C, aí eu liguei um no outro e funcionou, depois, para também fazer uma configuração do futuro, do meu Zenfone 5 para o meu Zenfone 9, eu tive que fazer a posterior, eu não consigo fazer na hora, mas do Zenfone 9 para esse Motorola, funcionou com o cabo, tá? Só que aqui não é o caso, aqui a gente vai mostrar para vocês do zero, tá? Do zero, pegando o seu celular do zero. Estar utilizando aí os armazenamentos, os dados, né? Bom, é um smartphone que já tem um Wi-Fi 5 GHz, então, isso daqui facilita muito na velocidade, né, de baixar os aplicativos para assistir vídeo, mas o 2.4 ele tem a vantagem de ter um alcance maior, eu sempre recomendo aí que vocês coloquem o 2.4, tá? Apesar do 5G estar com um sinal bacana aqui, eu vou colocar mesmo o 2.4, beleza? Mas se você sempre fica próximo do seu roteador, coloca o 5G que vocês vão perceber. Pessoal, isso às vezes confunde. Quando você vê esse 5G, você está pensando que tem a ver com o 5G de rede de celular, não é. Apesar de exemplo, seria frequência de rádio, é aqui, é o Wi-Fi, a frequência de Wi-Fi, a 2.4 é 5 GHz, que geralmente modems, roteadores novos, tem. Uma grande diferença. Deixa eu colocar... Com a senha já inserida, chegou a próxima parte aqui, que é a configuração da operadora, mas como eu havia mencionado para vocês, eu não vou colocar aqui o meu chip, então, eu vou precisar reiniciar. Então, sempre que vocês não colocam o chip, eu vou precisar reiniciar. seguramente eu vou colocar, eu quero testar até o 5G aí. Eu tenho um chip de 5G, nunca testei aí, porque eu estou com esse chip no meu iPhone SE 2020, que eu não tenho o 5G, né. Bom, algo que eu tenho que mencionar, o que eu gosto da Samsung, é que ela tem uma segurança extra, que é esse Samsung Knox, e eu nunca tive problemas aí, de dados, a segurança dos smartphones Samsung, que são bem interessantes aí também, né. Smartphone muito bonito, nossa, esse aqui ficou belíssimo, parabéns para a Samsung. Topzera. Estou curioso sobre a biometria, mas a biometria embaixo da tela, não precisa nem... a linha A54, a linha A70 e pouco da Samsung, tem celulares bons, eles são os... eles estão ali, entre os intermediários, ele é um intermediário premium, vamos dizer assim. Eu ainda preferi o Asus Zenfone 9, porque oferecia mais recursos. Estou muito tentado a pegar, se eu não pegar um Galaxy S, botando grana, né, pegar um Galaxy A. sem ficar fazendo muito mistério, como não tem nenhum botão físico, eles não iriam remover, pelo menos creio que não. Preparando o seu smartphone, isso pode levar alguns minutos, isso daqui a gente já consegue identificar se o processador é bom ou não, eu me encontrei do Motorola, o G22, quem teve também, passou um perrengue danado, e o processador influencia diretamente nessas partes iniciais aqui, que estão iniciando as configurações, enfim, bom, parece que o processador não é tão ruim assim, né, então, é só testando, tá, é só testando mesmo. Vai copiar apps e dados? Não, não vou copiar, enfim, ele dá uns pulinhos galera, mas assim, é aquilo, todo celular novo, que tem Android, tem que ter uma conta Google vinculada, não tem pra onde fugir, na playlist informática, nós vamos em algum momento ensinar vocês a criar um Gmail, tá, mas todo computador, todo celular Android, tem que ter uma conta Gmail vinculada, ainda que você não use, recomendo que use, porque esse vai ser um e-mail obrigatório, não perca a senha do seu e-mail, cria no computador, depois vem pra cá, no celular e usa, guarde essa senha, inicial, tentei colocar o e-mail, não deu certo, tentei novamente e deu certo, mas só que demorou um pouquinho a mais aí, que eu esperava para entrar nessa parte de configuração, então, já é o primeiro ponto aí pra gente ficar esperto, pra ver se ele vai ser um smartphone interessante aí, pelo menos no desempenho. Bom, aqui ele pergunta quem utilizará o dispositivo, se é um adulto ou uma criança, no caso eu utilizarei, então vou deixar com essas configurações. Vou colocar que concorde, isso daqui basicamente aos termos da Google, então você tem que concordar praticamente aí, não tem como fugir disso, vocês estão utilizando o sistema deles, né, bom, se você deseja fazer backup no drive, eu vou colocar que não, porque o meu drive já está totalmente cheio, se você não quer que ele fique monitorando a sua localização, eu sempre deixo, eu acho importante, mas se vocês tem aí essa teoria da conspiração, e não querem deixar o telefone rastreando, você pode desligar também, permitir busca, enviar dados e uso de diagnóstico, isso daqui ajuda o Google a entender melhor, o que está tendo de erro no sistema, então isso daqui eu deixo tudo aprovado, só o drive que eu vou deixar não, porque o meu já está cheio, infelizmente o Google aí, removeu aquele armazenamento praticamente infinito, então agora nós temos uma limitação. Bom, eu estou curioso, na verdade, e agora nós entramos na parte de proteção do smartphone, que são as biometrias, os modos do desbloqueio, nós temos aqui o reconhecimento facial, não é tão seguro, mas ainda assim é bacana de se utilizar, impressão digital, que provavelmente seja embaixo da tela, vou confirmar isso agora, o PIN que você precisa utilizar também, a senha e o padrão, senha e PIN eu gosto bastante, impressão digital também, então eu vou colocar aqui impressões digitais, eu gosto de utilizar o padrão, tá galera? impressão digital, vamos continuar aqui, primeiro temos que configurar o PIN, vou colocar um, dois, três, quatro, vamos confirmar aqui, vamos dar um OK, sim, e vamos colocar um, dois, três, quatro novamente, coloquem uma outra senha, uma senha que seja mais segura aí pra vocês, e agora, vamos registrar, a biometria que tem aqui embaixo da tela, será que é uma biometria boa? o do, olha só como ficou legal isso daqui, ele mostra uns posicionamentos diferentes agora, pra você estar colocando o seu polegar aqui, ele vai se movimentando, então conseguirem notar? olha só que legal isso aqui, isso daqui ajuda demais, porque as vezes nós não colocamos sempre, a digital na mesma posição, isso daqui é uma evolução, essa digital aqui embaixo da tela, como que funciona? é uma foto que ela tira aí do seu dedo, aquela ultrassônica da Samsung, que tem no Note 10 Plus, entre os premiums da Samsung, eles não entregam nessas linhas mais básicas, até o S20 também é o mesmo sensor que esse daqui, mas está funcionando muito bem, o S20 aqui no caso é o S20, bom, aqui pra você configurar a sua voz aí, pra chamar o assistente virtual, vou colocar aqui mais, eu já tenho já a minha voz cadastrada, não sei se eu vou precisar aqui cadastrar novamente, né? eu não gosto de usar isso, mas fica a critério de cada um, preparando o seu smartphone, mas eu super recomendo aí assistente de voz aí, que ela ajuda bastante na hora das pesquisas, gosto muito da Alexa, bom, aplicativos recomendados, então aqui já tem alguns aplicativos que a Samsung recomenda, eu vou colocar aqui próximo, mas algumas coisas eu não quero ver, né? Então aqui é um pulo do gato também, que vocês tem que fazer a conta da Samsung, pra assistência do aparelho, pra garantia, garantia na verdade não está incluída aqui, isso aí tem a ver a conta da ASUS, pra ter algumas coisas, acesso à interface, se você não tem na conta da Samsung, tem uma conta aí, que vale super a pena. Bom, agora aqui nós temos o modo de exibição, se a gente quer deixar ele no modo claro, ou no modo escuro, eu gosto do modo escuro aqui, então vou deixar ele desse jeito aqui, tá? Mas vocês podem escolher aqui entre o modo claro e o modo escuro, beleza? Vamos avançar para a próxima etapa, e está tudo pronto, agora vai entrar aqui nas configurações iniciais, vamos concluir aqui, na tela inicial, melhor dizendo, né? Eu não gosto dos gestos, então eu mantive os atalhos, o que ele está falando de atalho, são esses três botões aqui, que são os botões que hoje são virtuais, eles nunca foram físicos, só no passado, mas alguns celulares já vinham com eles fixos, eles não eram tipo, algo que aparecia na tela, igual o teclado, eles vinham entre aspas fixos, meu Zenfone, meu Galaxy S2, eu tive o Galaxy S2, galera, em 2015, ele vinha lá, ele até brilhava, era mó legal, vocês podem instalar, eu no caso não quero nenhum desses aqui, eu vou desmarcar, vamos desmarcar também, é, é que, um monte de coisa que não interessa, dá para desmarcar tudo, o Shopping ali, que é interessante, vou até colocar aqui, para voltar aqui, vamos ver, não avança, então vamos dar um continuar, e olha só que tela inicial linda, desse smartphone, eu vou tirar aqui o Wi-Fi, porque está tudo atualizando aqui, de segundo plano, olha, muito bonito mesmo, deixa eu desbloquear aqui, ligar, esse daqui é um smartphone, que ele tem uma tela Super AMOLED, então ele vai ter o Always On Display, vou ligar aqui, já para mostrar para vocês, olha que bonito esse daqui, fala sério cara, está muito lindo esse smartphone, bom, e agora, chegou o momento aqui, de desbloquear, mas esse papel de parede, está muito lindo, gostaria até de colocar, nos meus outros smartphones Samsung, também, olha só, tem tipo, uns vídeos aqui, na tela, não sei se eu consigo capturar direito aqui, mas está muito bonito, bom, deu uma ideia funcionando corretamente, isso daí é o ponto positivo, vamos ver aqui o que nós temos, nós temos aqui os fichos do Google, realmente Samsung, eu quero muito ter um smartphone atual, da Samsung pergunta disso, ela corrigiu aí, algumas coisas que eu não gostava no passado, vamos ver aqui, se tem o Always On Display também, eu gosto desse recurso, eu sei que muitos não gostam, porque fica aí tomando parte da tela, eu sei que muitos não gostam também, porque fica consumindo a bateria, mas eu praticamente gosto, tem NFC, claro, tem NFC esse smartphone aqui, e bom, Always On Display. Olha pessoal, tem muito a ver com isso aqui, esses ícones, como eles aparecem, o meu Zenfone 9, chegou o primeiro com Android 12, estava tudo quadradão, aí quando atualizou para o 13, e eu aceitei a interface Asus, aí ficou redondinho, mais bonitinho. Vamos ativar aqui, vamos puxar aqui, o Always On Display, para quem não sabe, é um recurso que ele permite com o seu smartphone, ele fica com a tela aí, acesa o tempo inteiro, no caso acho que eu tenho que dar um toque na tela aqui, para ativar, mas você pode deixar ele aí, configurado aí, para estar o tempo todo aí, mostrando esse reloginho aqui, eu curto, mas eu sei que esse daqui tem um som de bateria, e muitos deixam desligado por conta disso, mas só para mostrar para vocês, como vocês customizarem aí, para ele ficar com a tela sempre acesa, quando eu tenho, por exemplo, aqui no meu S9 Plus, ele fica dessa forma aqui, tá? Bom, e agora, eu vou entrar aqui na parte de configurações, eu quero mostrar aqui alguns detalhes para vocês aqui, então, olha, está bem fluido, está bem fluido, isso daqui é algo positivo que eu já posso dizer para vocês, eu gostei demais de ter passado isso aqui, e não senti nenhum travamento. Essa fluidez, galera, tem a ver muito com memória RAM, e principalmente processador do celular, vou falar para vocês que, o meu Zenfone 9 é extremamente fluido, quando pega esse, Moto G54, que é um celular três vezes mais barato, cara, você sente a diferença, ah, mas isso não interfere, eu não vou pagar 3 mil reais a mais, tudo bem, eu comprei com pontos, mas caras, sente a diferença. Então, já dá para perceber que tem o 120 Hz aqui, bacana, Samsung aprendeu, bom, vamos aqui em assistência do aparelho, então, essa daqui é a quantidade de armazenamento que vai estar disponível para vocês, pegou praticamente quase que os 28 GB, só deu 100 GB aí para a gente, 100 GB e 1 GB aqui, 101 GB praticamente, é, ocupou bastante o sistema, mas eu gosto. Ó, pessoal, aqui falando sobre armazenamento, memória RAM de celular, coisas que a gente precisa entender, que foram conversadas na aula de informática. O sistema da Samsung, quem não gosta, pode pegar o Motorola, que o sistema é um pouquinho mais limpo, né? Nós temos aqui 8 GB de RAM, com detalhes, que tem memória RAM Plus também, vou mostrar isso aqui para vocês, vocês podem colocar até 8 GB a mais aí, que vai, esse smartphone aqui vai ser muito top, olha, eu já estou gostando já, porque tem 8 GB a mais aqui de memória RAM Plus, a Samsung fazendo um excelente serviço aqui, né, de optimização do sistema, então gostei. Bom, vou mostrar então aqui agora, a versão do sistema que nós estamos, então informações de software, calma aí, rapaz. Bom, nós estamos na OneY 5.1, Android 13, o Android vai demorar ainda para lançar o 14, mas a OneY 6.0 já está na boca do gol aí, então em breve aí, nós vamos ter a OneY mais completinha aí, e os detalhes foram muito legais, eu gostei demais aí, pelo que eu estou observando aí, dessa nova OneY. Bom, no mais é isso, é o vídeo de configuração, gostei demais aqui da aparência inicial do smartphone, que é o painel Edge, se ela, não é, tem um ponto de gaga. Bem, beleza, pessoal, espero que vocês tenham gostado, prestigio o canal do Dario Rocha, esse foi o vídeo inicial, eu poderia ter pego de qualquer canal, eu peguei o dele, que pareceu prático, ele deu umas comidinhas em algumas partes ali, uns cortes, assim, não gostei muito, mas também, nada que comprometa a primeira instalação inicial de um celular, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, esse é o primeiro de muitos vídeos, para mais detalhes, sigam a gente sempre, Hub Tecnologia Negócio, valeu, é nóis, e prestigiem o canal do Dario Rocha, o link vai estar na nossa descrição, valeu!